Neto e Sebastião da Silva. Em seguida o senhor presidente informou a matéria do expediente que é consta da seguinte forma. Primeiro, leitura e votação data da sessão anterior aprovada por unanimidade dos presentes. Segundo, leitura e votação do requerimento 66 barra 2021 aprovado por unanimidade dos presentes. Terceiro, leitura e votação do requerimento 67 barra 2021 aprovado por unanimidade dos presentes. Quarto, leitura e votação do requerimento 68 barra 2021 aprovado por unanimidade dos presentes. Quinto, leitura e votação do requerimento 69 barra 2021 aprovado por unanimidade dos presentes. Sexto, leitura e votação em primeiro turno do projeto de lei 22 barra 2021 aprovado por unanimidade dos presentes. Sétimo, leitura e votação em primeiro turno do projeto de lei 23 barra 2021 aprovado por unanimidade dos presentes. Em seguida o senhor presidente facultou a palavra aos vereadores pela aula do vereador Fabiano Fernandes usou da palavra para abenizar as crianças e também os professores pelo seu dia. Pela aula do vereador José Roberto também fez o uso da palavra para parabenizar as crianças e os professores. Pela aula da vereadora Maria da Conceição também aproveitou os pedidos para parabenizar as crianças e os professores também parabenizou o colega Fabiano pelo dia do agente comunitário de saúde e pediu que as pessoas tivessem consciência, pois a pandemia ainda não acabou. Pela aula do vereador Ademir, parabenizou as crianças e os professores pelo seu dia. Pela aula da vereadora Rosiana Micaela aproveitou para parabenizar o dia das crianças e dos professores e disse que a Secretaria de Assistência Social irá promover um dia especial para as crianças do Congo com muitas novidades recreativas. O presidente aproveitou para parabenizar as crianças pelo seu dia e também parabenizar os professores e fez menção da importância dos professores para a formação das crianças, dos nossos filhos e merece ser recompensados por tudo que tem feito pela sociedade. Não havendo mais nada a tratar, o presidente deu por encerrada a sessão que para lavar foi constrada a presente ata que depois de lida aprovada será assinada pela mesa diretora. Em discussão a ata da sessão anterior, em votação, vereador Roberto, aprovo, vereadora Conceição, aprovo, Rosiane, aprovo, Fabiano, aprovo, Juscelio, aprovo, Miguel, aprovo, Sebastião, aprovo, Ademir, aprovo. A ata da sessão anterior, aprovada por unanimidade, por todos os presentes. Leitura e votação do requerimento 70, barra 2021, de autoria do vereador Aderaldo Pereira Neto. Requerimento número 70, barra 2021. O vereador que subscreve com assento nesta caso legislativa, vem perante vossa excelência amparado no regimento interno, na lei orgânica municipal e demais posições legais, solicito a vossa excelência a inclusão do presente requerimento para apreciação e votação do plenário e ser aprovada, seja enviado a ofício ao senhor Romualdo Antônio Criandes Souza, digníssimo prefeito municipal, requerendo-lhe, junto ao Poder Executivo e Secretaria Municipal de Administração, a divulgação na data da realização do concurso público. Justificativa, é de grande importância para as pessoas que fizeram as inscrições, que a Prefeitura divulga a possível data para a realização das provas do concurso público, para dar satisfação às pessoas que se inscreveram e se prepararam para a realização das provas. Vereador Aderaldo Pereira Neto. Em discussão, requerimento 70, barra 2021. Com a palavra, pela ordem, Roberto. Roberto, acho que esse requerimento de importância ímpar, presidente, é que as pessoas realmente, não só a você, como acredito que a nós todos, é uma pergunta que não se cala dentro do município. A questão desse concurso, as pessoas que se inscreveram, estão estudando e se perguntando sempre qual o dia, qual o dia, e realmente não se tem uma resposta. E só quem pode dar essa resposta é o poder executivo, que pode explicar os motivos de não ter sido realizado o concurso e determinar um prazo para se realizar esse concurso. E essas são as minhas palavras. Obrigado pelo espaço, presidente. Pela ordem. Boa noite, mais uma vez, a todos que estão nos ouvindo. Estamos em tempo de pandemia, mas em queda. Devido à necessidade que hoje o município se encontra com algumas categorias que estão colocadas no concurso, e devido ao Tribunal de Contas ter entendido que não deveria se realizar em tais períodos para trás, depois de tanto tempo, eu acho justo primeiro com a população do município, porque é quem mais vai usufruir dos serviços com melhor qualidade, porque um funcionário concursado é um funcionário preparado. Segundo, segundo, os candidatos que se inscreveram e pagaram para ter direito a fazer esse concurso, porque é a forma mais democrática e justa de se ocupar um cargo público efetivo, é através de um concurso. Até porque a Constituição, Miguel, que faz direito, sabe que quem é pós-Constituição de 88 só entra no serviço público efetivo só através de concurso. E essa é a forma mais democrática, através do conhecimento, do saber. Nada mais justo que o Executivo Municipal, é uma data mais próxima possível, junto com o Tribunal de Contas, dá um parecer satisfatório, tanto para a população, quanto para os candidatos que nesse concurso se inscreveram. são essas minhas palavras, diante do fato de fazermos parte da base do governo, como sempre fizemos nesse mandato, não nos impede que a gente cobre o direito da população. Tenho certeza que o Executivo, no nome do Sr. Prefeito Romualdo, se sensibilizará e nos dará uma resposta o quanto antes assim for dada também através do Tribunal de Contas. Muito obrigado. Pela ordem. Pela ordem. Votação do requerimento 70, barra 2021. Vereador Ademir. Aprovo. Sebastião. Aprovo. Miguel. Aprovo. Juscelio. Aprovo. Fabiano. Aprovo. Aninha. Aprovo. Rosiane, né? Perdão. Conceição. Aprovo. Roberto. Aprovo. Requerimento 70, barra 2021, aprovado por unanimidade. Leitura e votação do requerimento 71, barra 2021, da autoria do vereador Fabiano Fernandes. Requerimento número 71. O vereador que subscreve com assento desta casa legislativa, vem perante vossa excelência amparado no regimento interno, na lei orgânica municipal e demais posições legais, solicita a vossa excelência a inclusão do presente requerimento para apreciação e votação do plenário e, se aprovada, seja enviado a ofício ao senhor Romualdo Antônio Quirino de Souza, digníssimo prefeito municipal. Requerendo-lhe, junto ao Poder Executivo e Secretaria Municipal, disciplinar os criadores de cães de grande porte o uso de focinheira. Justificativa. É de grande importância para os moradores que a Prefeitura disciplina, através de decreto, o projeto de lei para que os donos de cães de grande porte utilizem funcinheira em seus cachorros para garantir a segurança da população nos momentos em que estiverem transitando em vias públicas. Fabiano Fernando Lagos, vereador Autor. Em discussão, o requerimento 71, barra 2021. Senhor presidente, eu quero... Pela ordem, Fabiano. O requerimento. Esse requerimento, como representante do povo e também cidadão congoense, eu acho de grande importância, porque evitaria acidentes futuros. Pessoas que criam cachorros de grande porte, quando for sair na rua, já era para ser disciplinado, né? Ter a consciência que o cachorro de grande porte, ele pode se soltar, machucar uma criança e até mesmo o próprio dono. Então, como representante da população, eu fui procurado e, como cidadão também, achei necessário colocar esse requerimento. Muito obrigado. Boa noite a todos. Pela ordem, Fabiano, eu queria te parabenizar por esse requerimento, que isso cabe, inclusive, um projeto de lei. Eu sou testemunho ocular, há 20 dias eu estava naquelas mediações ali da praça da prefeitura e tinha uma pessoa, não me lembro quem, andando com um cão de raça, talvez pitibu. O cão não teve intenção de ir à agressão. Foi brincar com a pessoa que estava passando, e essa pessoa levou um susto enorme. Mas foi brincar, poderia também ter sido feroz nessa hora. E é um cão criado de forma, vamos dizer, de porte atlético, como animal, ele tem uma força em relação aos outros cães de porte menor, que não são da mesma raça, uma força bem maior e, de repente, pode se soltar da mão do proprietário, do dono, e chegar a ferir um adulto e, talvez, levar a óbito uma criança, como nós temos vários exemplos por aí. Eu não sei se no Código de Postura da Cidade já proíbe isso. Eu sei que no Código de Postura da Cidade, eu lembro-me bem na época, que isso foi em 2005, animais em circo, por exemplo, de leões, onças, é proibido aqui no município do Congo, se não me engano. Nessa época, o cão de raça pitibu não estava tão em evidência quanto agora. E eu soube que tem um cão muito mais forte do que esse, que é um... Eu esqueci o nome, sei que ele tem alguma coisa com argentino no meio. Diz que o pitibu é fichinha para ele. Então, o nosso trabalho é preventivo também. Parabéns, Fabiano, pelo teu requerimento, pela ordem. Em votação, requerimento 71, barra 2021. Roberto. Aprovo. Conceição. Aprovo. Rosiane. Aprovo. Fabiano. Aprovo. Juscelio. Aprovo. Miguel. Aprovo. Sebastião. Aprovo. Ademir. Aprovo. Requerimento 71, barra 2021. Aprovado por unanimidade pelos presentes. Votação em primeiro... Votação em segundo turno do projeto de lei 2, barra 2021. É necessário que leia alguma parte, mas Miguel não estava. Por favor. Por favor, Juscelio. Projeto de lei número 22, barra 2021. Que dispõe sobre o dever de inserção do símbolo mundial da conscientização sobre o transtorno do espectro autista, nas placas de atendimento prioritário. Em discussão? Roberto. Aprovo. Conceição. Aprovo. Rosiane. Aprovo. Fabiano. Aprovo. Juscelio. Aprovo. Miguel. Aprovo. Sebastião. Ô, senhor presidente, a gente fez um requerimento aqui, a resposta do centro vereador, se ele não tirasse as bancas, quando tivesse o primeiro projeto que vinha, a centro atacou. Sebastião, é porque, pelo regimento, nós estamos no projeto de lei 2, barra 2021. O senhor presidente, uma parte, se o senhor me permite, esse projeto de lei não é do poder executivo, são os cinco vereadores da base que criaram esse projeto de lei. Não, porque eu pensei que era o do executivo, então isso aí eu aprovo, esperando o outro, o outro eu voto contra. Porque ele pegou, a gente fez um requerimento de sete vereadores, se eu não fosse falar do minuto, sete vereadores que votou, se ele não retirasse as bancas, os sete vereadores, o primeiro projeto que ele não vai aceitar, não está contra. Então, já que ele nem sequer deu satisfação para a gente, não falou nada, então meu voto vai ser contra o projeto de lei 2, que vem da prefeitura. Ok, o voto do vereador Sebastião é contrário. Ademir. Esse aí não, o do ator daquilo, o que vem da prefeitura. Ah, sim, sim. Não, porque nós estamos discutindo o... Não, porque eu me confundi. Tá bom. Sebastião, seu voto. Não, do aqui, o... Do 22, é. Aprovo. Ademir. Aprovo. Pronto. Projeto de lei número 22, barra 2021, aprovado em segundo turno por unanimidade. Votação em segundo turno do projeto de lei 23, barra 2021. Dá uma lida aí. Projeto de lei número 23, barra 2021, que dispõe sobre a abertura de crédito especial e da usas providências. Fica alterada a lei número 175, barra 2017, de 20 de 12 de 2017, PPA. Para os exercícios de 2018, barra 2021, em conformidade com os dispostos pela lei relativamente à abertura de crédito tipo especial, objetivando atender situações não previstas no orçamento. Em votação, Roberto. Aprovo. Conceição. Aprovo. Roseane. Aprovo. Fabiano. Aprovo. Juscelio. Aprovo. Miguel. Aprovo. Sebastião. Viu, Léo, isso aí eu vou votar contra, viu? Porque se ele tivesse pelo menos a consideração de mandar avisar fulano, tal dia a gente tira, mas nem se, acho que nem se quer olhar. Se quer dizer, se a gente, certo vereador votou para o próximo projeto que vinha dele, ninguém votasse, senão a gente tirasse as bancas. Então, eu falei aquilo, assinei aquilo que não votava, enquanto ele não der satisfação, eu só voto contra o projeto que ele vinha da prefeição. Porque ele tem que ter um pouco de consideração para a gente também. Porque tudo que ele vem lá para cá, a gente aprova, o maior prazer. Então, o que custava ir alguém lá mandar fulano, olha, os sete vereadores votou, vamos lá um prazo daqui a um mês, dois meses, eu estou com certeza. Mas nem se quer fala, ele não atende requerimento de nenhum vereador. Ademir. Aprovo. Projeto de lei 23 barra 2021, aprovado por sete votos a favor e um contrário. Facultado, a palavra aos vereadores, pela ordem. Pela ordem, presidente. Roberto. Aqui eu vim me retrasar, é falar sobre um programa na rádio da prefeitura, que nós, os vereadores da oposição, fomos, de certa forma, acusados de uma coisa que nós não fizemos. Em relação a umas denúncias que foram feitas da gestão, de forma anônima. Eu vou frisar aqui só uma coisa. Nós somos representantes do povo aqui. Se nós conseguimos ver qualquer coisa que achamos que seja irregular, nós temos que colocar nosso nome. Aqui nós somos fiscalizador. Aqui nós estamos para fiscalizar. E denúncia, se a gente entender, a gente vai fazer. Agora não tem um motivo, nem sentido, um vereador fazer uma denúncia e não aparecer. Assim, o vereador, o ex-vereador e agora secretário, eu não ouvi o programa, mas me passaram que ele colocou, nos acusou nesse sentido. Eu quero dizer a ele o quê? Ele realmente, quando esteve aqui, ele agiu dessa forma. Ele agia assim, que o povo do Congo sabe que ele agia dessa forma. Só que o meu pensamento político é diferente. Eu sei a responsabilidade que aqui tenho, eu sei a responsabilidade que tem com o povo. Aqui eu represento o povo. Aqui eu tenho que agir de uma forma responsável. Tenho que defender o povo, denunciar quando for para denunciar, fiscalizar quando for para fiscalizar. Está certo? Agora, o povo sabe, o povo do Congo sabe o comportamento dele e o meu comportamento na vida pública. Eu quero entrar na vida pública e sair, entrar pela porta da frente e sair pela da frente. Certo? O que eu queria dizer era isso. E obrigado pelo espaço cedido. Pela ordem. Pela ordem. Miguel. Boa noite, seu presidente. Boa noite, caros colegas, vereadores e vereadoras. Boa noite às pessoas que nos assistem através do Carine Ação. Eu queria só um fato recorrente aqui. A gente até discutiu aqui antes, antes do início da sessão, mais uma vez sobre a falta de médico no PSF, aqui de baixo. Duas pessoas, dois pacientes já vieram me procurar, falando com pendência de uma assinatura de um médico para pegar a medicação de uso contínuo. Então, é assim, mas a gente já tem discutido isso, para a gente ver o que é que a gente pode, os nove vereadores aqui, junto com o prefeito do doutor Romualdo, para ver se a gente chega, se a gente consegue sanar esse problema aí. Outro fato é a questão do concurso realmente plausível, Dera, a seu requerimento. Nós já tínhamos já falado sobre isso aqui, realmente é uma questão que tem que, assim que a gente vai até procurar o tribunal para ver realmente como é que está a situação já de liberação, se o município já está apto à realização desse concurso, que é de grande importância para a nossa população, para realmente as pessoas que queiram prestar, que se preparem, para futuramente, caso aprovados, prestem realmente um serviço de qualidade, isso aí é muito importante para a gente, para a população em geral. E é importante a gente aqui, que representa o povo, a gente bater em cima dessa tecla mesmo, certo? Muito obrigado aí a vocês, e uma boa noite a todos. Pela ordem? Pela ordem? Pela ordem, Rosiane. Boa noite a todos. É só para dar um aviso à população que eu consegui, através de uma parceria com o grupo Caravela Educacional, 34 cursos aqui para o município do Conceito, essas inscrições estão sendo feitas através do telefone 819-7324-6337. Eu já divulguei também nas redes sociais, qualquer dúvida também podem me procurar, está certo? Todos eles, os cursos são à distância e só pagam a taxa mínima de inscrição de R$ 38,90. Só era isso, senhor presidente. Boa noite. Pela ordem? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem? Ademir. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, a todos que estão nos assistindo através do Carilinhação. Semana passada, senhor presidente, eu tive o requerimento do São Joãozinho, do Açude, do São Joãozinho, e eu queria fazer um apelo ao prefeito do nosso município, o Açude Poços, que está precário, e não só o Açude de São Joãozinho, de Poços, e vários Açudes do nosso município, eu tenho certeza que está meio precário. Para dar uma manutenção, e queria também aproveitar sobre a questão do vereador Roberto, que falou, a questão dessas denúncias. Quer dizer, qualquer cidadão, ele pode fazer a denúncia anônima. E eu estou falando aí que é os vereadores que estão fazendo essas denúncias. Quer dizer, quando foram os vereadores, tenho certeza que nós vamos assinar embaixo, foram nós sim. E como foi citado aí num programa de rádio aí, eu também não ouvi mais me falar, né? E a população do Congo sabe muito bem quem foi o campeão de denúncias aqui no nosso município. Só era isso, senhor presidente. Obrigado. Pela ordem, Sebastião. Eu queria que a gente se reunisse com os vereadores, fazer um requerimento para o prefeito sobre o método. Todo nome de todos, pedi para se a gente vai ver esse método para o PSF1, que não tem condição mais não. Hoje eu encontrei duas pessoas esperando para pegar uma receita para comprar um remédio. Então, tem um lá em cima. Tem gente doente, que eu vi hoje aquela menina desceu de pés, a filha de joada de bita, aquela que vai lá em cima. Vendo pés, ele vai falando, vou ver se eu pego uma receita para comprar meu remédio. Então, já faz dez meses, está na hora. Nós todos se unimos, uma boa, mandar um requerimento para ele para ele atender. Porque eu acredito que em todo canto tem método. Sabe que aqui pertence à Amazônia, para não ter como ver um método para o Congo? Porque a Amazônia é difícil um método para o Congo. Eu acho que só falta fazer isso aí. Faça um requerimento para nós todos, assim, nós fazemos o pedido aí do PSF1. Muito obrigado, Therese. Pela ordem, Fabiano. Boa noite a todos aqui que estão participando da sessão e o Carilhinha Ação, que está transmitindo ao vivo para toda a população. Essa questão de médico, senhor presidente e os demais vereadores, a gente tem as dificuldades. Não é a Amazônia, mas é o interior do Cariri, mesmo com asfalto. Eles não querem vir. Eu lembro bem aqui que a gente cobrava do ex-prefeito e ele implorou aqui pedindo que se a gente tivesse o nome de um médico, passasse para ele que ele estava precisando de um médico aqui no Congo, a população do Congo. Tem o doutor Lucas, que atende de segunda à quinta no PSF2. O prefeito daqui é médico também. E, assim, acredito não, eu garanto a vocês que o prefeito e a secretária de saúde não, assim, em nenhum momento deixaram de buscar médico para o PSF, para a saúde da família. O prefeito Romualdo Médico sabe da necessidade que é a questão da saúde do nosso município. E veio um médico, passou pouco tempo, não é, Conceição? Mas teve outro que passou um tempo, mas assumiu um concurso na cidade dele de Campina Grande. E, realmente, a gente teve médico aqui na gestão de Romualdo e do presidente Lula e Dilma, quando era do mais médico, que veio a doutora Olga, que era cubana, e veio a doutora Sachete, que trabalhou um tempo. Por quê? Esse médico vinha para morar aqui na cidade. Aí a gente realmente teve médico. Mas o médico brasileiro, ele não quer trabalhar no interior, ele quer trabalhar em Campina Grande, que tem shopping, João Pessoa, tem shopping, tem praia. E não é porque não paga bem, não, que os municípios pequenos pagam mais do que os municípios maiores. A gente aqui aprovou uma ajuda de custo ou custeio para os médicos, acho que era de 2 mil, não era, Abdias, na época, já para que o médico venha e fique na nossa cidade. Eu lembro, quando a gente foi contemplado com o doutor Sachete, eu e outra agente de saúde, pegamos, um arrumou uma televisão, o outro foi atrás de alimento, de almoço para médicos, porque a gente tinha uma preocupação em abrigar essa médica aqui e ela ficar aqui. Entendeu? E eu acho, essas são as minhas palavras. O prefeito e a secretária de saúde estão empenhados. E eu acho, se vocês, Miguel, ou os demais vereadores, tiverem um médico conhecido que querem trabalhar na cidade e querem ajudar a passar o número para a secretária, eu acredito que será bem-vindo a ajuda. Essas são minhas palavras. Boa noite a todos. Pela ordem. Conceição. Boa noite, senhor presidente, boa noite, caros colegas, boa noite, pessoas que estão em casa nos acompanhando, e as pessoas que estão aqui presentes. Realmente, a gente teve a dificuldade, veio a médica, passou menos de um mês, a gente passou duas semanas, o médico natural, o filho de Sumé, se comprometeu de vir, e quando foi já esse mês, ele não queria ir para Recife, se eu não me engano. Realmente, porque PSF, no certo, seria os médicos trabalharem 40 horas, mas não trabalha. O salário de um médico hoje é R$ 12 mil, e eles não querem dar mais nem dois dias de trabalho no município. Então, se um médico no PSF, não tem como a Prefeitura pagar R$ 12 mil a um médico para vir trabalhar dois dias. A dificuldade é grande, realmente, quem souber, a secretária não está aqui para falar, mas realmente está divulgando para os médicos que se interessarem e virem para o Congo. A unidade está aberta para os que tiver apto para vir trabalhar, chegar aqui e trabalhar. Mas nem isso, nem por isso, a gente deixa de atender, a gente deixa de atender. Doutor Marcos já faz dois sábados, né, que ele está vindo aqui atendendo o centro de saúde. Está tendo a assistir. Doutor Matheus já tem de segunda a quinta. Mas, assim, sempre alguém vai reclamar, sempre alguém não tem tempo de pegar uma receita, porque as receitas, as pessoas sempre deixam lá, é preenchida, é assinada, o doutor Matheus tem de ir lá assinar. Uma vez por outra, que as pessoas, às vezes, não conseguem ir ou não vai, não tem tempo, manda por alguém, alguém esquece, isso acontece. Mas que a gente está precisando de médicos, quem souber, quem se interessar, procura a Secretaria de Saúde, que a gente, com certeza, vai ser contratado. Obrigada. Pela ordem. A questão de médico, a questão que todo mundo já falou aí, a cobrança é natural, é justa, mas é necessário que a gente procure entender o seguinte, o médico, quando ele termina a faculdade, a parte da faculdade, ele precisa fazer a parte da residência. Acho que o Miguel tem conhecimento sobre isso. A residência é onde ele faz uma prova e vai se especializar. O que acontece muito, são médicos recém-formados, aceitam um convite para um PSF, em uma cidade, Porto e Congo, Camalaú, que são cidades que sofrem sempre com isso, nós sofremos menos do que as outras, nesse sentido. Então, esse médico assume o PSF, trabalha um período, quando faz concurso em algum outro lugar, que passa, ele vai assumir o concurso, o trabalho dele efetivo, lógico. Se não, ele faz a prova de residência, passa, é convocado. Há exemplo de Júnior, que é seu afilhado, Miguel, não é isso? Trabalhou um ano em Sertânia, um ano ou dois, fez a prova de residência, não é isso? Se não me engano, em Recife, saiu, deixou o PSF de Sertânia, foi para a residência dele, que é o correto. Porém, não se tira a justiça da cobrança. Agora, é necessário que procuramos entender. Não vamos cobrar só por cobrar. Precisamos que entendamos a situação. Essa questão de médico é crônica. Essa falta de médico é crônica. É em Congo, é em Camalaú, talvez em Sumé, Caraúbas, enfim. Mas é justa a cobrança. Agora, é necessário que entendamos as dificuldades. E faço das palavras dos meus colegas, que quem tiver o nome de um médico, que esteja nos assistindo também pelo Cariri em Ação, que esteja disponível a vir trabalhar em Congo, coloque o número do telefone dessa pessoa ou peça para ela vir até a Secretaria de Saúde para ser contratado. Vamos abordar outro assunto. A questão das denúncias, que se falaram que foi A ou que foi B. É assim mesmo. Quem está como prefeito está sujeito a haver denúncias. Eu assumi a que eu fiz. Eu assumi. Porque eu achei, eu entendi que estava errado. Eu assumi. Agora, quem vai julgar, não sou eu. Quem vai julgar é a justiça. Agora, lembro-me muito bem, em uma sessão passada aqui, que alguém da bancada, que não me recordo bem, da oposição, falou a respeito realmente desses cargos, desses contratos. Está gravado. Viu? Vem mais para cá uma coisinha grave. Mostre aí que em uma dessas sessões está gravado. Quando alguém da bancada, da oposição, questionou os cargos comissionados e contratos. Então, o que é que você imagina? Se fosse você, Miguel, o prefeito, depois desses questionamentos, você imaginaria o quê? Se fosse você, Fabiano, e etc e tal. Muitas vezes, a política, a gente tem que ter um autocontrole e um grau mínimo de inteligência, para que na frente não sejamos pegos pelo pé e termos que voltar atrás ou negar. Mas, enfim, está gravado e a oposição realmente, alguém da oposição, não me recordo bem, falou a respeito dos contratos e cargos comissionados. Cargos esses que quase todos aqui têm família que usaram esses cargos comissionados. Que é normal. se eu estiver enganado, posso estar enganado, porque eu não estou lembrando o nome de quem foi, mas que houve isso aqui. Sim, houve a respeito. A respeito da cobrança das bancas, a respeito da cobrança das bancas, é mais do que justo. Aqui ninguém está para passar a mão ou varrer o lixo para debaixo do tapete, não. É justo. As bancas da feira, é justo que procurem um lugar para acomodá-las. Porque a rua Ministro José Américo é uma rua ampla, é uma rua bonita, é uma rua ali onde tem o maior movimento da cidade, é aquele setor, são dois quarteirões, se não me engano, e seria interessante que acomodasse elas em um lugar específico. Gostaria também de agradecer a todos os telespectadores do Cariri em Ação, parabenizar o Cariri em Ação pelo prêmio referência em todo o Cariri, parabenizar o prefeito pela aprovação, a gente está falando de aprovação, em 93%, uma média boa. gostaria de parabenizar o vereador Juscelio, a vereadora Rosiane, porque estiveram no topo como os mais atuantes. Gostaria também de dizer o seguinte, lembro-me que em uma dessas pesquisas, um dos colegas vereadores que já não está mais aqui, duvidou, porque ele não estava mais no topo, vamos dizer assim, acho que foi no mandato passado, onde, se não me engano, o colega Ademir ficou em primeiro lugar, ou foi em segundo, como mais atuante. Eu até citei assim, então você está duvidando da capacidade de seu colega de bancada, acho que você lembra bem disso. Então, esse trabalho que é feito, nós estamos sempre por lá, as pessoas que estão nos assistindo são testemunhas, eu não votei, porque se eu votar em mim, eu estou me enganando, eu não votei. Mas as pessoas, por um motivo ou outro, votaram, não pedi para ninguém votar, porque tem muita gente que sai pedindo, vote fulano, vote ciclano, vote mim, enfim, cada um tem uma forma de trabalhar. Mas, quando se diz que você é atuante, a população decide, não é porque nós usamos muito a tribuna aqui, não. É o dia a dia, é o corpo a corpo, mesmo diante de toda dificuldade financeira, de toda dificuldade que a pandemia tem nos trazido, se dá um jeito de inovar. Então, gostaria de agradecer imensamente às pessoas que mais uma vez me escolheram e gostaria de dizer que continuarei da mesma forma desde o meu primeiro dia na política com dignidade, continuo andando da mesma forma de chinelo no meio da rua com minha motozinha. Não é que eu não tenha outra moto, não, mas é porque eu gosto de andar na minha moto beijo. Não é isso? E dizer que estarei sempre aberto enquanto político, não só para quem votou em mim, para qualquer pessoa, estarei sempre aberto ao diálogo e a ouvi-las. Dizer que nada que um vereador faça, ou um prefeito, ou um secretário, é favor. É nossa obrigação. É nossa obrigação. Eu tenho dito isso sempre. Nós não podemos ter um olhar diferenciado para quem votou em mim ou para quem votou no meu colega. Hoje, nós estamos como vereador para a população inteira de Congo. E vamos continuar desse jeito, interagindo, debatendo nas redes sociais da cidade, sem ter medo do que falamos. Não que nossa palavra, Miguel, seja lei.